O Senado Federal deve votar a reforma tributária até novembro, segundo lideranças da Casa. O texto aprovado na Câmara sofrerá alterações. Confira na reportagem de Tainá Farfã. A escolha do relator é o principal assunto da reunião de amanhã, entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebbit. Sobram nomes interessados. Eduardo Braga, do MDB, Otto Alencar, do PSD, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e o Everton Rocha, do PDT. O assunto é delicado e Lula já disse que vai participar das discussões. A expectativa é de que a votação no plenário do Senado seja realizada até novembro. Antes, a reforma tributária passa pela Comissão de Constituição e Justiça e, possivelmente, pela Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Izalci Lucas, do PSDB, sugeriu ainda a criação de um grupo de trabalho e também projeções do governo. A Receita sabe hoje exatamente quais segmentos que pagam, quais são as alíquotas, quanto recolhe, fechou o texto, vamos simular. Se a alíquota for 20%, vai acontecer isso. Se for 25%, vai acontecer aquilo. Então, essa informação, esse compartilhamento de informações com os senadores, ela é fundamental. Já é dado como certo que a PEC aprovada pelos deputados terá alterações no Senado. O Planalto quer diminuir o leque de setores com reduções ou isenções. Isso porque as renúncias terão que ser compensadas com o aumento do valor da alíquota padrão ainda a ser definida. Ao mesmo tempo, é no Senado que a resistência de diferentes setores deve crescer. A CNN apurou que o agronegócio e a indústria vão atuar juntos para alterar o trecho sobre o imposto que vai taxar, a mais, produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O problema, na visão de lideranças industriais e do agronegócio, é que a redação ficou abrangente demais e abre espaço para um festival de taxações. O agronegócio quer deixar claro que defensivos agrícolas não terão incidência do imposto seletivo. Setores da indústria temem perder competitividade. É o caso de siderúrgicas que têm o carvão mineral como matéria-prima e as fabricantes de cimento, dependentes de subprodutos do petróleo. A oposição também está de olho no possível aumento da carga tributária. O líder do PL, senador Carlos Portinho, disse que é dever do Senado salvar essa reforma tributária e olhar para quem paga a conta, o cidadão, a classe média, o profissional liberal e o trabalhador. O maior nó da reforma deve ser revisto. A criação do Conselho Federativo, que vai cuidar das receitas com o novo IBS. Governadores e prefeitos ainda divergem sobre a criação do colegiado e a forma de distribuição dos recursos. Samuel pensou, agora sim, nós vamos para a coisa. Temos uma série, vários capítulos, digamos, decisivos. Vamos começar pelo primeiro deles, alíquotas. Alguém tem uma ideia de como serão essas alíquotas? Bom, as contas que fizeram quando não tinha exceções, parece que era alguma coisa entre 20% e 25%. Ficou bem lá para trás. É, bem lá para trás. Agora, ninguém sabe direito, porque a situação atual é tão confusa que não dá para saber. Como que as pessoas fazem uma conta simples? Pega toda a receita de ISS, CMS, Piscofins e PI, junta tudo isso. Os impostos que vão desaparecer pelo IBS. E divide por quanto a sociedade gasta por ano com consumo. Faz essa conta, dá uns 20 e pouco. É assim que dá. Agora, exatamente como vai ficar depois, não dá para fazer, porque a gente vai substituir uma bagunça completa para alguma coisa que é infinitamente mais simples. E é por isso que tem que ter uma transição, para ir calibrando os pouquinhos, para saber exatamente qual vai ser a alíquota básica que vai reproduzir a situação atual. Vai reproduzir a situação atual, ou seja... Para que não haja aumento da carga, claro. Para que não haja aumento da carga, sem a complexidade que existe hoje e a confusão que existe hoje. Daniel Ritner, vamos começar aí por Brasília, onde as decisões serão tomadas lá no Senado. Primeiro vamos falar de alíquotas. Tem vários outros capítulos para a gente falar. O que está sendo pensado aí em relação a esse número que, no fundo, vai ser um número decisivo? O que tem claramente aqui em Brasília é uma visão oposta entre Ministério da Fazenda, Equipe Econômica, que, claro, quer reduzir o número de setores colocados como exceções à alíquota cheia, provavelmente de 25%, e, de outro lado, setores econômicos que não entraram na versão do texto na Câmara, querendo agora ser incluídos. Tem muita gente querendo ser incluída ainda. Olha, telefonia, setor de energia elétrica, comércio que propôs uma emenda ali de última hora no texto de Agnaldo Ribeiro, preservando aqueles segmentos do comércio que mais empregam, não foi contemplado o comércio nesse seu pleito junto a Agnaldo Ribeiro. Então, vai ser essa tensão durante toda a tramitação no Senado. O governo querendo diminuir, de modo a aliviar a alíquota cheia, que vai sobrar dessa discussão toda, e uma série de setores querendo entrar. Daniel, você andou um passo adiante na nossa conversa, e eu sou grato a isso, porque esse é o próximo capítulo. Quem é que quer escapar? Mas escapar de qual alíquota, Daniel? Alguém tem no Senado uma ideia qual será essa alíquota cheia, da qual todos estão empenhados em escapar de uma forma ou de outra? Ou você concorda aqui com o Samuel Pessoa que diz que ninguém sabe? É isso. O governo tem dado sinais de que a alíquota ficará em torno de 25%, mas não crava isso. Porque tem gente falando em 34, 38, Daniel. Então, veja, tem um movimento da indústria que não é consensual da indústria, aí vem outro pleito na discussão ali no Senado. Tem gente na indústria, não é um movimento consensual, querendo fixar no texto constitucional da reforma um teto, dizer o seguinte, falou só, daqui não passa, que seja 27, que seja 30, que seja 32, mas daqui não passa. Me lembra o absurdo de fixar o teto dos juros lá na Constituinte, lá atrás, na Constituição. Mas, Daniel, eu queria passar a palavra ao Caio. Eu queria só fazer uma observação desse negócio. Claro, Samuel, fica à vontade, é uma roda, não espere eu passar a palavra. É da alíquota. Eu não entendo esse negócio com a alíquota, porque reforma tributária não é para discutir a alíquota. A gente está discutindo processos, mecanismos, incentivos. A alíquota, a carga tributária, quem decide, é o Congresso Nacional. Como é uma reforma que tem o imposto da União, mas tem o imposto estadual e tem o imposto municipal, a alíquota será decidida pelo Congresso Nacional, a Nacional, o da União. As Assembleias Legislativas Estaduais decidirão a alíquota e as Câmaras e Vereadores decidirão a alíquota dos municípios. Ora, carga tributária, a gente sempre pode aumentar, pode reduzir. Essa é uma decisão política, independente do sistema de impostos. Ora, a gente tem essa pisco-fins que houve em 99 um enorme aumento, corretamente, para sustentar o real. Esse aumento enorme que houve de impostos com a estrutura atual foi feito por uma decisão política, porque a gente precisava sustentar a nossa moeda. Ou seja, eu não consigo entender essa mistura de discutir a alíquota com a estrutura de impostos. Independente da estrutura de impostos, a alíquota vai ser o que for necessário para fechar a conta. Essa frase é a frase, a gente vai agora para a conversa, Samuel. Será a necessária para fechar a conta? Qual é a necessária para fechar a conta? A gente não sabe. A gente não sabe. Fernando Macagal. O que eu tenho ouvido, William, é que a gente corre o risco bastante provável, infelizmente, de o Brasil carregar a maior IVA do mundo. Então, a gente tem atualmente, entre as economias... Desculpe só a interrupção, a maior do mundo no momento é 27% da Hungria. Exatamente, da Hungria. 27,5% e a gente corre o risco de ter uma alíquota superior a essa. Não, mas a gente já tem essa alíquota. Bom, isso é verdade, professor. Isso é verdade. A gente já paga isso. O fato é que quanto mais meia entrada a gente tiver nessa história, maior será o ingresso do ingresso cheio do cinema. E o que o Congresso tem feito para atrair apoio político é louvável esse esforço, de fato, mas foi oferecer uma série de meias entradas por aí. Caio Junqueira, como é que está a alternativa política? Bom, William, hoje teve muito movimento em Brasília, pelo que eu pude notar, de concreto mesmo a definição de um responsável para gerenciar um grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Será o senador Efraim Filho, que é do Neon Brasil, da Paraíba. Conversei com ele um pouco antes de entrar aqui no estúdio. Ele coloca muito, achei bem sensata a leitura política até. A Câmara fez uma discussão sobre tributos, sobre o sistema tributário nacional, genérica, na maior parte do tempo desse grupo de trabalho. E o texto final correu ali há uma semana e foi sendo costurado nas últimas horas, antes da aprovação. O Senado fará um debate em cima do texto, não vai ficar discutindo o século dos anjos, sei lá, a influência das barbas do camarão. Ali quando está aplicado a esse caso. Exatamente. Aí, isso é informação de concreto hoje. Aí a gente tem que definir também quem será o relator. Eduardo Braga aí é muito cotado, deve participar amanhã dessa reunião. Só que eu achei uma vitória muito positiva, assim. Ainda que o texto da Câmara tenha saído com falhas, ele saiu, né? Ele saiu. E para isso que, vamos voltar a 88, para isso que o nosso sistema é bicameral. Para isso que existe uma casa revisora no Legislativo Brasileiro, que não está tão... Ele entrou, o Arthur Lira, com a base dele ali dentro, empurrou a aprovação, que agora vai ser lapidado e aperfeiçoado. O risco é de ser piorado. Tanto que hoje também, só mais uma informação para concluir, eles estão debatendo a possibilidade de uma PEC paralela. Ou seja, aprova-se uma PEC com o que for consenso, com o que a Câmara aprovou, e essa já vai para a promulgação. E aí, vislumbra-se ali, onde houver a divergência, você tramita um outro texto para ser mais debatido. Isso é uma possibilidade, não é concreto também, e nem é certo que ocorrerá. Mas isso está no radar do senador. Deixa eu puxar essa frase dele e passá-la aqui para a sua apreciação, Samuel. Pode ser piorado. Tomara que não. A Zuzaniel já estava nos levando a essa trilha, né, Daniel? Um pouco antes ali, quando eu te interrompi, quando você já elencava quais os setores que estão buscando apressadamente agora escapar da alíquota cheia que ninguém sabe qual vai ser. Como que você está vendo essa movimentação, Samuel? Que tipo de temor ela causa a você? Tem o temor básico é haver uma diluição, uma piora. A gente enxergou isso, a gente viu isso na tramitação do marco fiscal. Saiu de um jeito na Câmara, bateu no Senado, e o Senado retirou alguns itens de gasto que estavam sob guarda-chuva do novo teto de gasto e excepcionalizou. Então, houve uma diluição do ponto de vista da rigidez fiscal. Então, aqui o equivalente seria chegar lá com algumas exceções, com alguns setores privilegiados e o Senado colocar mais setores. Aí eu pergunto para vocês que estão acompanhando a conversa em Brasília. Nessa questão, a política no Senado está apontando mais em que direção? O Senado está mais sensível do que a Câmara foi ao grupo de pressão? Ou não? Ele vai dar um peso maior ao interesse difuso, coletivo? Senhores repórteres políticos. A minha impressão, o Senado é muito sensível a questões federativas, até mais do que a questões, vamos dizer, setoriais, que a Câmara é muito mais. E tem uma outra vantagem, por isso que é fantástico. Talvez seja invertido agora. E por isso que a questão toda do direito constitucional é fantástica, porque o processo eleitoral para se eleger senador é muito mais complexo e mais difícil do que para se eleger deputado. Estou dizendo isso porque senadores costumam ser mais experientes, ter o couro mais grosso para ser suscetível a pressões setoriais do que um deputado federal. Logo, ali, o jogo federativo vai ser muito mais intenso, a meu ver, e no meu sentido, as conversas que eu tive hoje, do que o jogo setorial, o que não quer dizer que o setorial não vai acontecer também. Fernando, Daniel, você, começa a você. Deixa eu pegar ali desse ponto que o Caio começou a abordar, que é a possibilidade de o Senado fatiar a reforma tributária entre aquilo que é objeto de consenso e aquilo que precisa de mais discussão. Claramente, você tem no Senado inúmeros pontos que ainda causam algum tipo de fricção e que não puderam ser discutidos exaustivamente na Câmara. Por exemplo, o conflito federativo. Existem vários governadores que não colocaram explicitamente essa discussão, até houve um pouco naquele conselho, aquele colegiado para tratar da repartição dos impostos, que foi o grande cavalo de batalha de Tarcísio de Freitas, mas você teve ali uma série de governadores que representam estados com oito deputados, que é o mínimo possível. Amazonas, Mato Grosso do Sul, Acre, Rio Grande do Norte, Tocantins são muitos estados com pouca participação no debate na Câmara, mas que no Senado se fazem representar da mesma forma. São três senadores igualzinho São Paulo, igualzinho Minas, igualzinho Rio de Janeiro. E esses estados vão fazer muito barulho, por exemplo, na representação do Conselho Federativo. Como vai se mandar nesse conselho? Vai ser por um número objetivo, maioria simples, ou vai ser pelo critério populacional, como passou na Câmara. Tem outra coisa que passou ali em cima da hora, que agrada muito estados com uma forte produção agrícola ou mineral, que é a possibilidade de você taxar, como Goiás fez recentemente a taxa do agro e que a mineração também reclamou bastante, você taxar a exportação de produtos primários ou semielaborados. Isso agora, com a reforma tributária, ficou mais ampla, essa possibilidade abriu-se muito. Você tem, naturalmente, outros estados que podem se queixar dizendo que isso causa incerteza, por exemplo, para a indústria. Então, olha, tem muito conflito federativo aí, de modo que eu não vejo tanta coisa assim, consensual, fácil, fácil, para o Senado aprovar de uma forma fatiada. Acho que vai dar muito trabalho essa discussão no Senado ainda. Fernando Nakagawa, a excelente pergunta feita pelo Samuel continua de pé. Na sua avaliação, o Senado se mostra mais suscetível ou menos suscetível a essa dança toda de vamos tentar fugir o que puder da tributação? Acho que, historicamente, William, o Senado me parece realmente menos suscetível a esse tipo de pressão setorial, aos lobbies que a gente vê na Câmara dos Deputados, de maneira mais consistente. A sensação que eu tenho ouvido do mundo econômico é que o Senado tem uma chance de ouro de melhorar este texto. Porque esta hipótese que o Itiner nos traz, desse novo imposto estadual sobre itens primários, produtos primários e semi-elaborados, se a gente for pensar friamente, a gente está partindo de um cenário onde nós temos cinco tributos, IPI, Piscofins, ICMS e ISS, para quatro. CBS, IBS, o novo imposto seletivo, o imposto do pecado, e este novo imposto estadual. Ou seja, a simplificação peronomútil, porque o texto piorou muito ao longo da tramitação, especialmente na reta final. Aí, repito, foi importante para aglutinar apoio político? Foi. Mas os senadores têm uma chance de ouro de melhorar. Porque este texto, conforme foram dadas as meias-entradas para setores da economia, o negócio piora e piora de maneira consistente. Então, os senadores têm uma chance de ouro. Samuel, a discussão volta a você. Você tem sido bastante, muito ativo no debate público a respeito disso, particularmente um texto seu, chamou muita atenção. Quando você decidiu resumir no jornal Folha de São Paulo, os principais argumentos dos críticos da reforma tributária, e você ali, digamos, foi um ardente defensor da reforma. Sobretudo, o seu argumento é o argumento a esse que o Nakagal agora se referiu, o da simplificação e o ganho de produtividade. Isso parece ser consenso entre economistas em geral. Agora, diante do que está acontecendo, você mantém esse argumento? Eu mantenho, porque, de fato, a simplificação não está associada a um número de impostos. É verdade, isso é verdade. Pode ser um imposto só e ser uma bagunça. A gente sabe que tem aqueles casos anedóticos, piadas, mas são verdades. Sonho de valsa, é o Eiffel, ou é bombom. Outro dia me falaram, achei engraçadíssimo, sorvete no McDonald's. É sobremesa ou é sorvete? E esses casos, isso não é piada, tem uma lista de milhares, 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 milhares de casos assim. Isso torna muito complicado fazer um imposto, processar um imposto. Como tem muita zona cinzenta, gera muito litígio. E isso faz que essa complexidade, esse tipo de complexidade que a gente tem hoje, que não é dada pelo número de impostos, mas é dada pelo número de exceções e regimes especiais no mesmo imposto, faça com que essa reforma tenha um sabor de um plano real. Por quê? No plano real, a gente tinha, as empresas tinham que ter departamentos financeiros muito hipertrofiados para viver com a inflação. E aí, em cada esquina do Brasil, quem é mais velho se lembra, tinha uma agência bancária. E esses departamentos financeiros e essas agências bancárias, elas não faziam nada. Elas só ajudavam a gente a conviver com a inflação. Elas não produziam mais comida, elas não produziam alimentos, nada. Elas só faziam com que a gente conseguisse suportar a inflação. Hoje é meio parecido. As empresas têm departamentos contábeis gigantescos. Em cada esquina do país tem um escritório de direito tributário. E uma parte grande do judiciário brasileiro toda atolada de questões de litígios. Isto, mesmo com quatro impostos, acaba. Porque vai ser uma alíquota só, dez casos especiais de alíquota, que vai ser 40% da alíquota cheia, mas é fixo. E não tem querela. A coisa está muito clara. Então, eu acho que este ganho, ele vai se manter com todas essas exceções. O que essas exceções fazem são as meia-entradas. O que meia-entrada faz? Você escolhe um cara para ser privilegiado, ele paga a meia-entrada, portanto, as outras pessoas que pagam cheia vão ter que pagar mais. Esse é o problema que ficou. É o que o próprio Bernardo Arapi está dizendo com todas as letras. Isso é aritmético, né? Certo. Cabe a nós aqui analisar em que medida essa aritmética se cumpre. Daniel, você... Não, o Caio, que ficou sem falar. Não, não. Para mim, eu só fico com a impressão para fazer uma comparação. Eu sei que tem com o Plano Real. Eu fico sempre com a impressão... Para mim, eu lamento sempre, quando o Galípulo estava aqui, a gente questionou isso para isso. Por que não faz uma reforma que reduza um pouco, pelo menos, a carga tributária? Porque nessa reforma, ela beneficia, beleza, o judiciário, as empresas, o contencioso. Mas nunca foi o objetivo da reforma. Porque o Plano Real melhorou na ponta. Melhorou na ponta. Melhorou para o sertanejo, melhorou a vida. A similaridade com o Plano Real, ela não é total. Porque o Plano Real tinha um efeito instantâneo e esse não vai ter. Eu acho que tem duas similaridades. Tem essa da alocação e da eficiência, a médio prazo, que é muito parecida, e tem outra. Que é o seguinte, essas distorções, seja a inflação, seja a complexidade tributária, quando elas começam baixinho, você vai convivendo com ela. Não só você vai convivendo com ela, como tem setores que ganham, que se acostumam. O problema é que elas vão crescendo. Elas só crescem. Chega uma hora que fica insuportável. E aí, quando esse momento chega, se cria uma coalizão na sociedade e muda. Que é isso que você registra agora. Exatamente.